PC Gamer de R$ 1.500, esse garotão que vocês estão vendo aqui, a gente conseguiu montar com apenas R$ 1.500 e eu vou ensinar pra vocês como fazer isso passo a passo hoje. Então meu querido, se você quer aprender a montar esse mesmo PC igualzinho a ele, né, e pagando apenas R$ 1.500, PCzinho que vai dar pra rodar de tudo, aquele PCzão que você vai conseguir jogar qualquer jogo do mercado, mas não só isso, aquele PC que você vai fazer uma livezinha, vai estudar, vai trampar, cara, fenomenal com R$ 1.500, é quase um milagre. Então meu querido, conta aí com sua força, tá? Já vai deixando aquele likezão, ó, monstruoso, se inscreve no canal e mano, vamos lá, porque esse PC aqui, com R$ 1.500,00, meu querido, tá incrível. Olha isso aqui, mano, ó, doideira demais pro R$ 1.500,00, R$ 1.500,00, meu filho, o que você vai fazer com isso aí hoje? Nada, mas nós aqui bota pra atorar com R$ 1.500,00. Enfim, galera, vamos pro vídeo de hoje. Opa, quero ativar esse Windows aqui, vou procurar um macetezinho cabuloso. Mas o que é isso, meu parceiro? O Windows 10 Pro saindo por apenas R$ 55,00? Saia agora da craqueagem, você também. Compre o seu Windows original no site da GVGMOL. O Windows 10 Pro saindo por apenas R$ 55,00, utilizando o cupom LR18 para 18% de desconto. Links na descrição. Compre lá, meu parceiro. Bom, galera, meu nome é Yuri Rogel, caso vocês não me conheçam, o arroba lá no Instagram é arroba Yuri Indica. A gente posta muito conteúdo lá sobre tecnologia, as melhores ofertas do mercado. Cara, tem muita coisa lá no Yuri Indica, no nosso arroba do Instagram. E, manos, todos os links desse PC vai estar na descrição. São links confiáveis que, inclusive, a gente olha a dedo, né? Eu mesmo que faço essa questão dos links aí para os nossos vídeos. E se você compra pelo link do canal, você acaba ajudando o nosso trampo continuar e fazer cada vez mais, mais computadores baratos para vocês. Mas vamos lá parar de papo e vamos lá para a configuração que a gente utilizou para montar esse PC. Bom, galera, como eu disse, eu gastei R$ 1.500 para montar esse PCzão. Galera, a gente tem aqui um combo, um kit Xeon, tá? Esse kit que vocês estão vendo aqui custa R$ 489, vem aqui o Xeon 2630 V3, a placa-mãe que funciona ele, não, a placa-mãe X99, e 16 GB de memória. Para a gente refrigerar ele, eu estou usando aqui um air cooler, que eu esqueci a marca, peraí, qual que é a marca? Ó, é esse air cooler aqui, da T-Dagger, que eu comprei aqui no Brasil mesmo. Ele custou cerca de R$ 80, acho que foi uns R$ 88. Tem RGBzinho, bonitinho, como vocês estão vendo, e vai dar para rodar de tudo, né? Com ótimas temperaturas, por conta desse air cooler barato. Para armazenamento, eu coloquei aqui um SSD da marca Fang Xiang, que está aqui, ó, o editor dá o zoom. É um SSD de 512 GB, eu paguei cerca de R$ 110 nele, mas hoje o SSD que está em oferta é o da X-Redisk, que está acho que por R$ 127. O Fang Xiang, acho que pode ter subido um pouquinho. Eu vou deixar na tela aí as duas opções, o Fang Xiang hoje e também o X-Redisk. Você pode comprar qualquer um dos dois, pelo menos de 512 GB, 1 TB, já vai dar para armazenar aí o Windows e também os jogos e os seus arquivos. Belezinha? Meu patrão, e agora nós chegamos na parte boa, naquela parte que faz o negócio brilhar. E o que é que faz o jogo rodar, o jogo abrir, os bonecos correr? A desenvolvedora do jogo, né? Porque a placa de vídeo não faz isso, mas ela ajuda. É, que piada merda, né? Enfim, galera, a gente está usando aqui uma placa de vídeo muito legal. Essa aqui é um RX 580 de 8 GB na versão de 2048 Stream Processors. Galera, essa plaquinha aqui é fabulosa. É uma placa aqui que está custando hoje cerca de R$ 400,00 e ela entrega muito, mas muito desempenho por esse preço. A gente já tem alguns vídeos, que eu vou deixar na tela agora, que a gente fez review, né, da RX 580. Vou deixar na descrição também, caso vocês queiram se aprofundar mais sobre essa placa. Mas é uma placa realmente muito bacana e que tem um preço muito bom pelo que ela entrega nos jogos. Esse modelo que eu estou usando aqui é um da 50 em RISC, mas o da Lex Indar está mais barato hoje. Eu vou deixar na tela agora para vocês. Acho que está saindo R$ 412,00, mas você pode também recorrer a outros modelos como esse da 50 em RISC ou outras marcas, tá? Sendo uma 580 que a gente posta lá no Yuri Indica, é porque ela é confiável. Por isso que eu recomendo vocês entrarem no Yuri Indica, né, que é o nosso grupo de ofertas e promoções. Olha só, manos, eu vou procurar aqui uma 580, né, eu vou mostrar para vocês as opções de 580 que a gente tem aqui, ó. Olha só, aqui é o nosso grupo, o Yuri Indica no Telegram. Também temos grupos no WhatsApp, tá? Eu vou clicar aqui, galera, para pesquisar. Basta clicar aí no ícone, aí tem esse More aqui, ó, essa opção dos três pontinhos. E isso abre, né, a abazinha de pesquisa. Eu vou pesquisar aqui por RX 580 para ver o que a gente encontra. Como eu disse, galera, ó, o modelinho da Lex Indar por 412. Em outros modelos também, ó, por exemplo, esse aqui é da SJS, ó, 400 e pouquinho, né, um pouco a mais. Mas como eu disse, tem vários modelos de 580, tá? Eu vou dar uma subida aqui. Ó, já tem aqui a da 50 em RISC, que é o modelo que eu estou usando, ó. Olha só esse modelo, tá? 400 e pouco aí, ó, 433. Enfim, vocês podem recorrer a qualquer 580 dessas, vou deixar na descrição do vídeo, tá? E o legal de você entrar aqui no Yuri Indica, manos, é porque, ó, a gente posta oferta a todo momento. Então, assim, às vezes vai ter um precinho melhor em algum produto aqui, que você vai pagar até mais barato do que no vídeo aqui, né, que eu estou mostrando. Por exemplo, entra uma promoção de um gabinete, que você iria pagar, sei lá, 200 reais, você paga 100, 150. Então é bom você estar aqui para você pegar essas ofertas, não só de hardware, mas de um celular, de uma camisa. Tem muita coisa legal aqui. Galera, de fonte de alimentação, a gente pode estar recorrendo a uma fonte da Redragon hoje, que está saindo 299 lá na Amazon, tá? Fonte com 80 Plus Bronze, fontezinha muito legal. Inclusive, tem vídeo dessa fonte aqui no canal, eu vou deixar na tela aqui agora para vocês, tá? É uma fontezinha muito legal, dá para você utilizar de boassa. E o legal da Amazon é que você tem o frete grátis e também você tem o parcelamento sem juros. Galera, o gabinete que eu estou usando aqui é um Aeroku Bolt. Ele custa uns 250 reais, esse garotão aqui, lá na Amazon, essa faixa de preço. Mas, para a gente fechar os 1.500 reais, tem que botar um gabinete mais barato. Cara, eu encontrei um gabinete que eu achei até incrível. Tem um bom tempo que ele está na Amazon por esse preço, que é um da Dark Flash. Acho que é esse o nome da marca. Ele está saindo, galera, por 149 reais. É um preço incrível para o gabinete que vocês estão vendo aí agora na tela. Porque realmente, cara, é um gabinete com construção muito legal. Eu via esse gabinete bem mais caro e hoje na Amazon ele está com esse preço muito legal. Não sei até quando vai, mas realmente eu recomendo que vocês comprem o quanto antes porque é um gabinete que com certeza vale mais do que 150 pila, tá? E, galera, a gente montaria esse PCzão aqui, né? Baseado nessas peças aqui, um PC bem parecido com esse meu. Na verdade, é o mesmo PC, só que muda às vezes a marca de uma fonte. Só que muda às vezes a marca, por exemplo, do gabinete. A marca, às vezes, da placa de vídeo. Mas, enfim, é a mesma configuração. 1.500 conto, velho. E agora, né? Falta a gente dar uma olhada nos jogos. Mas antes disso, olha só como o PCzão ficou bonito. Galera, abri aqui o CPU-Z para mostrar as especificações para vocês. Temos aqui o nosso glorioso Xeon 2630 V3 com 8 núcleos e 16 threads. Muito interessante isso aqui para live stream, para trabalho, beleza? A placa-mãe é uma X99 padrãozinha, né? Aquela básica. Duas memórias de 8 GB, totalizando 16. A gente tem duas memórias aí, ó. Como vocês podem ver, cada pente 8 GB. E a placa de vídeo RX 580 2048 Stream Processors. E agora, galera, está na hora da gente mostrar do que esse PC é capaz nos games. Bom, galera, chegou a hora da gente testar o nosso PCzão de 1.500 prata, tá? E aqui a gente já está dentro do CSGO, onde a gente consegue ver como que estão as frames. E olha isso, pessoal. Estou surpreso. Pensei que ia rodar bem abaixo disso aqui. Mas vocês estão vendo que ele está rodando aqui na casa dos 300. No momento outro, ele vai cair para 280, 150, essa faixa aqui, né? Então, olha só. A 580 ali está em cerca de 80% de uso. Processador ali em 25%. E, cara, sem sombra de dúvidas, eu estou surpreso com o resultado que a gente está tendo no CS. Mas vamos lá, galera, começar a testar esse PCzão agora. Galera, vou falar para vocês, tá? Estou surpreso com a Sperm que está rodando. A gente está rodando aqui a 290, 220, 230, aí vai para 300. Cara, está bem fluido. Dá para usar um monitor 144 Hz. Como eu estou utilizando aqui, estou usando um monitor de 144 Hz. Então, cara, para um PCzinho de 1.500 conto, velho. 1.500 prata, 1.500 reais. Está conseguindo fazer isso aqui, mano? Você está doido, velho? Aqui está o CS GO. A gente está rodando o CS, cara, no 1080p low, tá, pessoal? E está com muita frame. Está muito legal para se jogar isso aqui. Sinceramente, galera, estou curtindo muito o desempenho do PC. Tem sobra de dúvidas, cara, se você joga jogos e esportes, né? Como, por exemplo, o CS GO. E dentre outros games, né? A gente vai ter um desempenho realmente muito legal nesses jogos aí online, cara. Muito bom. Manos, vamos aqui agora para o próximo game. Aqui é o Warzone 2, tá? Bebem uma aguinha aqui e vamos começar. Galera, o game está aqui em 1080p com o gráfico no baixo. Olha só, 1080p e os gráficos aqui estão no baixo. Pessoal, a gente está rodando realmente muito bem. Olha o cara ali, ó. Passou um cara ali. A gente está rodando muito bem na minha visão, tá? A gente está... Ô, mano, tem outro cara ali, mano. Eu vou ter que fugir aqui, senão vai dar ruim. Mas, ó, vocês estão vendo que a gente está rodando ali na casa dos 80 quadros, nessa faixa aí. Mano, tem um monte de cara aqui, velho. O que vai aparecer bem aqui, ó. Toma ali, filho. Mano, está muito frenético isso aqui, velho. Você está doido? Enfim, galera, vocês estão vendo aí que o jogo está levando de boa, cara. A gente está rodando agora 66 quadros. No momento, vai para 80, 90. Realmente muito top aqui o que a gente tem aqui de desempenho, né? Realmente muito legal. E, cara, não tenho o que falar, cara. O jogo está muito bacana com um PC de 1.500 conto, velho. Muito bom mesmo. O tal do kitzinho do Dragão Chinês faz milagre. E a tal da RX 580 também, velho. E, ó, antes que vocês falem que tem outro PC, mano. Ó, é esse PC aí, galera, ó. PCzão brabeza aí, ó. Rodando aí, ó. De boaça Warzone 2, ó. De boaça mesmo, velho. Olha isso. Temperatura muito baixa na placa de vídeo e também aqui no processador. Rapaziada, estamos agora dentro do Good of War 2. Estamos rodando aqui, cara, o game com a seguinte configuração. O jogo está em 1080p. Eu vou colocar o FSR aqui no modo qualidade, cadê? E também eu estou com o jogo no médio, beleza? Que seria o original. Vamos lá testar e ver qual que vai ser o desempenho dessa gameplay. Já estou vendo que ele está rodando muito bem com o FSR, né? A gente está levando aqui o jogo com ótimas quantidades de frames, né? Ó, 60, 66, 67. Então dá pra ver que o joguinho aqui, velho, está bem tranquilo o nosso PC. O processador ali com uso médio de 40%, beirando 50. Placa de vídeo é claro que em 100%, né? Até porque a gente demanda mais da placa aqui nesse caso. É um jogo bem pesado, né? Mas de antemão a gente consegue ver que dá pra rodar muito bem. Galera, eu vou colocar o jogo no alto também pra gente ver como que fica. Jogo no high. Agora vamos ver se dá pra jogar ainda de boaça, tá? Deu pra ver que é claro que baixou, né? Um pouco do desempenho que a gente estava tendo aqui. Mas, mesmo assim, a gente está tendo ainda uma ótima quantidade de frames. E principalmente uma fluidez, né? Jogando, dá pra ver que o jogo ainda assim está fluido, né? Rodando ali na casa dos 52. Bugou aqui a mínima, tá? Mas eu quero que vocês considerem isso aqui. Preciso resetar aqui, ó. Resetei. Mas eu quero que vocês vejam realmente o desempenho que a gente está tendo, mano. Que está realmente muito legal. Agora estamos dentro do Far Cry 6. Jogaço aí muito bacana e muito, mas muito pesado, pessoal. Pensa num joguinho aqui, ó. Pesadíssimo. Caraca, não consegui. Dei 30 balas aí, não derrubou o bagulho ali, ó. Toma ali. Olha só esse gráfico, galera. Que paisagem, que parada legal. E lembrando que a gente não está com o jogo no full. A gente está com o jogo, cara, no médio. Só pra vocês terem uma ideia, né? É claro que esse PCzão aqui não vai conseguir rodar no full. Mas, mesmo assim, a gente tem aqui uma configuração muito bacana. 1080p, como vocês podem ver. E a qualidade está no médio, né? Olha só isso aqui, pessoal. Vamos ativar o FidelityFX aqui pra poder dar uma melhorada, tá? A gente está rodando ali, galera, agora de uma forma melhor. Por conta do FidelityFX, eu consigo perceber que está um pouco mais fluido. Só de ter ativado essa opção. E a gente consegue ver que o jogo está rodando um pouco abaixo dos 60 quadros. Mas, o jogo está bem bonito, cara. E se roda o 6, roda o 5, roda o 4, roda o 3? E por aí vai, galera. Olha só, tem um maluco ali, ó. Cara, eu queria criar a guerrilha aqui, a doideira. Cadê, mano? Mas, ó, galera, dá pra ver, né? Que a gente consegue, sim, ter um baita de um desempenho legal. Rodando ali a beira dos 60 quadros, ó. 53, 52. Proçador em 30% de uso. A placa dividiu em 100%. Essa temperatura da RX 580, sendo bem sincero com vocês, eu achei estranho, tá? Achei estranho, sim, porque essa placa, galera, está basicamente muito fria. Ela está em 50 graus. Não sei se é isso mesmo. Acredito eu que não. Acredito que o sensor térmico ali, o sensor da temperatura da placa, não está acusando da forma correta. Mas a gente tem o desempenho, né? Que é o real limitante de um PC, né? A gente quer ver o desempenho. Mas a temperatura da placa eu estou achando muito baixa pra realidade, 50 graus. Talvez esteja isso mesmo, ou não. Mas olha só, galera, em relação ao PC, né? O que a gente está tendo aqui de gráfico, cara? O jogo no médio e com essa beleza gráfica. Muito top, pessoal. É incrível que com R$1.500 a gente consegue fazer tudo isso. É muito doido, né, velho? Galera, quero saber o que vocês acharam do nosso PC de R$1.500. Realmente ficou uma configuração incrível e com um desempenho muito bom. Em todos os jogos que a gente testou. Testamos no CSGO, no Warzone 2, até mesmo aqui Far Cry 6. Que é um jogo muito pesado, um jogo até recente. E que, cara, rodou no médio, abaixo ali dos 60, beleza. Mas ali na casa dos 50 e poucos frames. Agora mesmo está em 59 frames, ó. Dá um tiro aqui, ó. Ele vai continuar em 61, 62 e tal. Se eu for andando, ele vai 60 e pouco. Aí vem para 50, 54, pá. Mas, enfim, está rodando muito bem para um PC de R$1.500. É incrível. Então, realmente, cara, esse Kitsion com RX 580 chinesa. China Democracy. China Democracy, né? Ele faz milagre, tá? Então, galera, vou deixar todos os links na descrição do vídeo. Se vocês quiserem ver mais PCs como esse, peço aí que vocês comentem nesse vídeo. E, na moral, galera, se inscreve no canal, mano. Quando eu vejo que o canal está subindo, que as visualizações estão aumentando, que a galera está se inscrevendo no canal, que o canal está crescendo, né? Eu me motivo muito e eu trago mais conteúdo, cada vez melhor, para vocês, tá? Manos, é isso. O link das peças está na descrição. E lembrando, mais uma vez, quer economizar de verdade? Entra no Yuri Indica. Primeiro link aí da descrição. O segundo são as peças do PC. Primeiro é o Yuri Indica. E, mano, entra lá que você vai pagar até mais barato que isso aqui no seu PC. Tamo junto, galera. Esse aí foi o PCzão de 1.500 reais e é isso aí.